Fala galera, Lemão na área, nós estamos no canal FBF Games E hoje eu vou trazer o Slater Eel Foi uma dica aí de um parceria E vamos ver como é que é essa bagaça aqui Eu olhei um vídeo e não cheguei a jogar Mas eu sei que não pode bater de frente com as criaturas aí E a missão aqui é ficar Megazord Vamos lá, e já queria passar um recado pra vocês galera Primeiro, vamos criar uma meta aqui nesse gameplay Vamos tentar chegar, deixa eu ver aqui numa margem de uns Dois mil, dois mil, dois mil pontos já tá bom ali Dois mil pontos de comprimento aqui ó É a nossa meta aqui desse vídeo, desse gameplay Bom, eu tenho deixado o canal meio de lado Não tenho tido tempo de cuidar do canal E andei meio desanimado Porém agora, ih maluco Aqui, ai, 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 ai Rapaz do céu Que ninho de cobra Ih, ai, ai Olha lá, olha lá Ih Tá ferro, caraca Mano, os bichos são Meu Deus, são pior que piranha Ô rapaz Que eu tô dando um olé nos caras aqui Mano Peraí, deixa eu dar uma aliviada Ai, morri Bom Como eu tava dizendo ó Quase Metade Eu vou Dar uma maneirada nos vídeos esse mês Ah, nós estamos no mês de Abril, maio, junho, julho Julho, né Estamos em julho A partir do dia 1º de agosto Eu vou começar a postar um vídeo por dia Galera Então Vai ficar meio Devagar aí os vídeos Não tanto quanto ficou Esses últimos tempos Mas eu vou Procurar fazer Procurar não Eu vou fazer um vídeo por dia A partir do dia 1º Tá Julho, agosto Primeiro de agosto A partir do dia 1º de agosto Eu vou postar um vídeo por dia Vídeo de ar que vai ter bastante também Só que eu vou diversificar um pouco Não Não era a minha intenção fazer só vídeo de Ark Mas foi o que deu o resultado Vou cumprir minha promessa Vou terminar as séries que eu comecei Não deu o resultado que eu queria Nem chegou perto Mas como eu prometi Eu vou fazer mesmo Tendo poucas visualizações Eu vou fazer Então era esse recado que eu queria dar pra vocês E vamos tentar Bater a meta Ui, tamanho dessa porra Bater a meta aqui desse gameplay Vamos lá Eu tô animado galera Tô animado Eu vou Vou me dedicar o canal aí Mais Um pouco mais Bastante Eu tenho família Tenho que trabalhar Não consigo Não tô conseguindo viver disso Tá muito longe de viver disso Mas Pô Do tempo que eu fiquei sem postar vídeo O intervalo de tempo que eu não posto vídeo Pra quantidade de inscritos que eu tenho É uma estatística boa pro canal Eu achei De 215 inscritos Um canal Que tava fazendo Que Em média Um vídeo a cada 15 dias Então Eu resolvi fazer Um vídeo por mês A partir do mês que vem Agora do dia primeiro Justamente Por respeito aos inscritos E Porque É chato É chato É chato Quem é que vai ficar Num canal Que Faz um vídeo A cada 15 dias É um milagre Eu ter 215 inscritos E sou muito grato Quem me deu o apoio Quem continua me dando apoio E continua me dando essa força Sou grato mesmo O miserável Será que Puta que pariu Que viado E é isso galera Vamos agora Aqui com Focar aqui no objetivo Que é Transformar essa cobrinha No cobrão A Naja do Alemão Ha Aí gostei A série vai ser A Naja do Alemão Vamo lá Procurar esses capiloto aqui Vem cá viado Vem cá viado Eu Percebi assim Meio que por cima Quanto menor tu é Mais rápido tu é Mas Acelera essa porra aqui Perde Comprimento Então tem que ter A hora certa De dar o bote Não acho ninguém Vou lá pro meio Vou pegar esse pequenino Tenta pegar esse pequenino Tenta pegar esse pequenino aqui Coitado pequenino Dá pena Mas Vamo lá Peguei Não Peguei Kill Vem cá viado Vamo lá Vamo deixar esse bicho gigante Vamo bater a meta Pelo menos De Dois mil de comprimento Né galera Pra não ficar feio O para Cacetada Rapaz Que que é isso Nossa senhora Mano O tamanho desse bicho Ah Mano Tava prestando atenção No cobrão Lá E a cobrinha Me pegou Ali Puta Merda Tamanho Daquela geringonça Rapaz Ah Ali em cima Tem tabela Dos líderes Ó Ui Aí ó Olha aí ó Vamo ver se eu consigo Pegar aqui Nossa misera Vai dar não Hein Ui Rapaz Do céu Os bichos Não fico de brincadeira Que esse negócio Ali Peguei Zeruela Presta atenção Vamo lá Galera Eu acho que esse bicho Aqui vai fazer a volta Em mim Vamo ver onde é Que tá a cabeça Dele Eita Eita Ele vai me pegar Eita 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 Ixi Maria Mano Vamo galera Voltei Pequeno neninho Voltei Rosinha Aqui Eu não consigo Escolher Skill Eu vi Num vídeo Eu vi Que dava pra escolher Skill Mas eu não achei Eu tô jogando No computador Galera Quem souber Bota no comentário Aí Pra Me aprender A botar uma skill Nesse bicho Que esse bicho Que é muito feio Lisinho Assim Meio complicado Não Rapaz É que é isso Calma Teu coração Aí ó Cor de pele Bora pra cá Não Vai pegar Eu não Vai pegar Aí pegou Cara Que viado Que eu Bora 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 Ficar gigante Bora Ficar megazord Aqui na parada Rapaz Eita Fel Iiii Maluco Double kill Double kill Double kill Triple kill Pegando jeito Pegando jeito O negócio Aqui Triple kill Ah Pra puta Que pariu Coloridinho Rapaz O negócio Não é Não é Fácil Não Não é fácil Cara Achei que fosse Mais fácil Mas não é Acho que nós não vamos conseguir Bater a meta de dois mil Que vergonha Mas faz parte Dia se perde Dia se ganha E O cara tá esperto E o cara tá esperto Mas eu matei Matei Tá matado E Cruzou Peguei Double kill Tá bonito Vamos lá Atrás do verdinho Não Vamos pegar Esse aqui Agora Vamos pegar O verdinho Lá embaixo Cadê ele Cadê ele Cadê ele Que agora Me animei Sumiu Vamos lá Pro meio Aí Aí Veado Toma Triple kill Aí Sobe 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 Agora Acho que vai Galera Agora acho que vai Alemão tá ficando gigante Que a cobrinha do alemão A naja do alemão Não vem que não tem Não vem que não tem Quadra kill Vai Ihhh Moleque Vai pegar Esse aqui É muito grande Grande Pra se meter Vai me rodear Esse desgraçado Mais um kill Ó Vai querer me rodear Vai querer me rodear Só que não Só que não Vagabundo Vai me prender Eu vou prender Esse aqui Não Não dá Bora mano Bora nação Cadê Cadê os machos Eita O tamanho daquele roxinho Eita Que ele vai rodear Tá que pariu mano 172 A última vez Última chance Polimonzinho Última chance Vamos lá Cortou no meio Fatio passou Fatio Puta merda Só mais uma vezinha galera Só mais uma vezinha Só mais uma vezinha Calma Outra chance Outra chance Vamos lá Agora vai Agora eu tô sentindo Agora eu tô sentindo emoção Vamos lá Agora vai galera Vai Vai Que eu quero achar Adversários Adversários Achei Opa Eita Uuuh Tá bonito Tudo tá beleza Ih o bicho grandão lá Como é que não Vem pro nosso lado Aqui Opa Ele Eita Ele tá brigando Hein Ele tá correndo Ele tá brigando Vamos atrás dele Que de repente Matou ele Aí Uuuui Uuuui Isso Bonito Zezé Vambora Vambora Ixi Chamare Ixi Não freou Tá sem freio Bicho Agora vai Ih já começou lá Eita Ferro Vai 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 Derruba Derruba Eita Nojento Quebra Aí no meio Ih Meu Deus Ih Uh 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 Agora vai Galera Nossa Não Acredito Mano Puta Merda Mano Não é Meu dia Hoje Não é Que azar Ih 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 Tome Tome A galera Essa é a última vez Agora Sério mesmo Agora eu vou Com penetrado Agora eu vou 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 certo Do que eu tô Fazendo Vou certo Do que eu tô Fazendo Vou certo Do que eu tô Fazendo Rodei Fatiou Passou Vem cá Pega aqui Ai Não Mano Não Vou de novo Porque ele não virou Pro lado Que eu queria Ó Milzinho Vou de novo Última vez É que ele não virou Do lado Que eu queria Deu problema No mouse Alguma coisa Mas não fui eu Não pode ter sido eu Eu virei Pro outro lado Não deu tempo De virar Bora Bora Que Bonito Cezé Aí Ih Vou pegá-la inteirinha Ixi Eu esqueço A bolinha Uh Dá pontinho Ih Como De cabeçada Cara Eu sou maior Não Bom galera Pelo menos Eu tentei Tentei Tá tentado Máximo Que eu consegui Aí 1142 Tá Próximo Talvez A gente consiga Então tá galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Do vídeo Deixem aquele like Esperto Se inscrevam no canal Se não é inscrito Comentem Deem sugestões E vocês já sabem A partir do dia primeiro Eu vou estar postando Um vídeo por dia Se Deus quiser Eu vou conseguir E vou me empenhar mais Pra Poder deixar esse canal Legal Bacana Pra todo mundo Pra mim Pra vocês E era isso galera Um grande abraço Pra todo mundo aí E Fui Tchau 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 Tchau